Olá amados, a paz do Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer para vocês aqui algumas dicas de leitura mais temática, para quem quer estudar Antigo Testamento, como chamam de Bíblia Hebraica, como vocês quiserem, mas só obras de Antigo Testamento, eu vou começar com algumas introduções, depois nós vamos para a parte mais pesada, lembrando que semana que vem nós vamos completar essa parte temática de Antigo Testamento, nós vamos trazer um vídeo também só de Novo Testamento, ok? Antes da gente começar, irmão, com essas 6 obras que eu separei para vocês, dá aquele like, dá uma curtida no canal, ok? Você que não é inscrito, seja muito bem-vindo pela primeira vez ou a segunda, esporadicamente passa pelo canal, se inscreve, não deixe de marcar aqui a sua presença nesse canal, você seja muito bem-vindo e aqueles que nos conhecem, ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho, tem sido muito difícil manter o canal, nós não somos patrocinados por ninguém, não é nenhuma editora que patrocina, apenas os irmãos que nos ajudam divulgando o nosso trabalho, então nós pedimos apenas que continue divulgando o nosso trabalho nas redes sociais, nos grupos, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, ok? É só assim que o canal pode se manter de pé. E também não esqueça de acionar o sininho das notificações, se o seu sininho está desativado, dá uma olhadinha lá, aperta o sininho, vai abrir aquelas 3 aves, a primeira opção você aperta, a opção todas, para você não perder nenhum conteúdo e que subir novo aqui no canal, ok? Vamos começar? Ah, lembrando, tem uma novidade para vocês, alguns irmãos estavam perguntando sobre a questão de grupo, ah, não tem um grupo do WhatsApp e tal, a gente vai estar começando a criar, como a gente vai começar a criar? Não vou pedir que ninguém coloque algum contato aqui para não ficar muito exposto, deixar os irmãos vulneráveis, vulneráveis, visíveis a qualquer, né? Alguém que passa uma visita aqui e pega o número das pessoas, não. Então, eu vou fazer o seguinte, que os irmãos possam visitar a gente lá no Instagram, ora, underline, teológica. Ah, irmão, não tem Instagram. Baixa o Instagram pelo menos para isso. Pelo fato de que? Você vai colocar na mensagem lá, entra na minha mensagem, na página do Instagram, e coloca lá o nome e o número do WhatsApp. Nós vamos estar criando um grupo do WhatsApp, mas não para debate, para não ter nenhum tipo de confronto, de ideias de doutrinas diferentes, não. A questão ali é para anúncios de obras que estão chegando, porque nem tudo dá para chegar aqui no canal, nem tudo dá para a gente comprar, é muita coisa saindo ao mesmo tempo, então fica mais fácil de atualizar os irmãos para tudo que está chegando aí no mercado, ok? Todos os tipos de obras de editora a gente vai estar colocando lá e debatendo sobre isso, tá bom? Então, fica aí. Entra lá no Instagram, entra na minha mensagem lá no direct, coloca lá o seu nome e o contato do WhatsApp, que eu vou estar adicionando a vocês, a gente vai estar entrando em contato, dando, batendo papo e formando o grupo. Quando formar o grupo, vamos chamar mais pessoas aí, convidando mais gente também para o canal, tá bom? Vamos começar? Primeira obra de Antigo Testamento, primeira obra pesada, tá? Tem também aqui no review aqui no canal, também tem na nossa playlist, isso aqui, ó, do S.L. e do George Forer, Introdução ao Antigo Testamento, tá? A parceria aqui da Paulos com a Academia Cristã, uma obra, assim, fenomenal, uma obra de mais de 800 páginas, praticamente mais de 820 páginas, tá? Por mais que seja uma obra de quase mil páginas, é uma obra de introdução. Você quer conhecer a cultura de Israel, os eventos de Israel, a religião, então, é uma obra de introdução, mas bem completa, tá bom? Segunda obra para apresentar para vocês, essa aqui que é uma obra pouco falada, que já é antiga também, também é outra parceria, tá? Edições Loyola com a editora Academia Cristã, Teologia do Espírito de Deus no Antigo Testamento. Só vai falar sobre o mover a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, é uma obra, assim, de referência diferente. Não é uma obra abrangente de tudo de Israel, mas só em relação à atuação do Espírito no Antigo. Uma obra, assim, muito, assim, maravilhosa. Quem tem, não quer trocar, não quer vender, é uma obra muito boa, nós. Assim, sem dúvida, aqui, ó, são 200, 260 páginas. Deixa eu ver aqui para vocês aqui. Praticamente, aí, 265 páginas, tá? Uma obra que já está antiga, mas de referência. O que eu consegui encontrar como referência e algum site, eu vou colocar aqui abaixo do vídeo o link da descrição, como vocês podem adquirir cada uma delas, tá bom? Se estiver difícil, a gente vai ter que colocar a versão mais antiga. Como essa aqui, por exemplo, essa obra aqui, ó. Terceira dica. Estruturas Teológicas do Antigo Testamento, também do George Forrest. Essa aqui é só dele, tá? Obra aqui da Academia Cristã, uma obra que já é praticamente rara. Uma obra difícil de encontrar, mas aqui você vai encontrar os problemas de Israel, a questão dos juízes, toda a cultura do Israelita, as monarquias, a religião de Israel, no caso, a questão da divisão, os escritos no período exílico. Assim, uma obra fantástica, completa, tá? Também serve como introdução e vai fazer um paralelo entre o judaísmo, o judaísmo e as diferenças com a crença do cristianismo. Alguns pontos vitais na Bíblia Hebraica, no caso do Antigo Testamento, como eles enxergam os textos, a questão da sua crença em diferença com o cristianismo, tá bom? Aqui, ó. Se não tiver essa obra aqui, irmãos, com essa capa, certamente eu vou deixar aqui a versão mais antiga, porque essa aqui está difícil de encontrar. Essas três foram introduções. Agora vamos para as partes mais pesadas, mais densas. Com certeza são todas conhecidas. Primeiro essa aqui, ó. Eu, Jane Merrill, Teologia do Antigo Testamento, da Shed Publicações, que não conhece também uma obra muito completa, tá? Uma obra também que tem outros canais fazendo review dela também, que é muito indicada para a humanidade, a redenção da humanidade, assim, muito completa mesmo. Ó, o Deus de Israel, o Livro da Aliança, vai falar sobre o Deuteronômio, vai falar sobre a Torá, a Teologia dos Profetas, a questão do sumário aqui, está apresentando 217 páginas, já vê esse senhor aqui, ó, e o Jane Merrill, que não conhece, é esse aqui, ó. Tá bom? E quantas páginas tem essa obra, irmão Renato? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Por baixo, 620 páginas, tá? Que não é mais introdução. É interessante que aquela de 800 páginas é a introdução. Essa aqui, não. Outra obra muito boa, profunda, ó. Essa aqui é de capa dura. Teologia do Antigo Testamento, do Walter E. Grosch. Acho que é Eichrod, né? Porque alemão é muito difícil essa pronúncia do sobrenome dele. Essa aqui é da editora Agnus, tá? Também não é difícil de encontrar, não. Mas com um preço mais... Se eu for pegar um preço mais promocional, aqui vai fazer estatutos da Aliança, Direito Humano, Natureza do Deus da Aliança, Instrumentos da Aliança, A Violação da Aliança e Juízo. Também é uma obra muito profunda. Uma obra aqui de quase 500 páginas. O que eu estou vendo aqui, só o sumário apresenta 460. Não, tem mais 900 páginas. É isso mesmo, 920. É, em média aí, 900 e... Deixa eu ver aqui, para dar claridade. Mais 950 páginas, tá? Aí, ó. Para você. Penúltima dica aí, de capa dura. E a última dica, não poderia ser diferente, todo mundo conhece, é uma das obras mais indicadas, né? que tem influenciado no estudo do Antigo Testamento, que muitas pessoas, quando vai falar de teologia do Antigo Testamento, numa visão mais tradicional, vai lembrar dessa aqui, ó. Do Bruce Waltke. Tá? Isso aqui é da teologia do Antigo Testamento. Do Bruce Waltke. Da edição de Vida Nova. Tá bem, ó. Capa dura. Uma obra fantástica, também de referência. Vai trabalhar também com vários pontos do Antigo Testamento. Tá? Ó, tem aqui a introdução, a história primária, os escritos, dádiva da profecia, dádiva do amor, hinos, é... Messias, Salmos, dádiva da sabedoria, a humanidade, aliança abrâmica, a semente escolhida, a eleição e o nome de Deus, libertador e guerreiro, liturgia, ó, fantástica obra, também aqui, ó, de mais de 1.200 páginas, 1.225, 1.230 páginas, tá bom? Pra uma obra completa de Antigo Testamento. Tá, irmãos? Essas são seis dicas, três introduções, e três de obras mais profundas de Antigo Testamento. Lembrando que semana que vem nós vamos partir pra Novo Testamento, até com mais obras, acho que tem até mais, umas sete ou oito obras pra apresentar. Também é a mesma coisa, introduções e as obras mais voltadas, mais densas, tá bom? Não se esqueça de deixar o contato no Instagram, pra gente conseguir começar a colocar o contato pro nosso grupo de WhatsApp, pra ser formado, tá bom, irmãos? Fica pra começar de ficar mais uma vez, muito obrigado por ter ficado com a gente até agora, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.